Com mais de 10 anos de atuação no mercado, a Clínica União surgiu com a proposta de oferecer serviço acessível e de qualidade. Com tratamentos que vão desde aparelhos ortodônticos a próteses dentárias, passando por facetas, lentes de contato, implantes, endodontia, restaurações e clareamento, a União possui mais de 84 clínicas espalhadas por todo o Brasil. Os parceiros da Clínica União contam como estrutura capaz de trazer rentabilidade a ótimos prazos, que exploram um mercado ainda pouco atingido pela odontologia em geral. Faça parte da rede de clínicas que abre o sorriso no rosto de seus clientes. Clínica União. Odontologia ao alcance de todos.